Fala galera, vamos fazer mais um título aqui, vou aceitar o desafio, estou na coordenada 148 e 770 Olivia Valgit, vamos lá, Olivia Valgit Olha, ela está aqui perto, ela está bem pertinho daqui Vou conversar com ela Mestre da Observação, nossa, muito fácil esse título galera, Mestre da Observação Deixa o seu gostei do vídeo, é nóis, valeu